E na região norte do Brasil, uma tromba d'água se formou no rio Tapajós, na cidade de Santarém, no oeste do Pará. A tromba d'água é uma espécie de tornado que se forma no mar ou em grandes rios. Dentro da espiral existem água, gelo e rajadas de ventos fortes. As trombas d'água são comuns nessa região do Pará. Normalmente não causam estragos, mas essa que se formou em Santarém destelhou algumas casas no centro da cidade. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.